20 mil torcedores pra acompanhar Corinthians 1 Grêmio 0 É, o Corinthians é campeão, o primeiro campeão da Supercopa do Brasil Feminina, e foi com emoção, hein? Num jogaço, um jogo muito equilibrado Nesse domingo de manhã você conferiu todas as emoções aqui na Globo Com um gol da Gabi Zanotti Depois de cobrança de escanteio da Diane A Zanotti de cabeça colocou a bala no fundo da rede E aí a taça, o momento da festa de todas as meninas Esse Corinthians super forte Esse Corinthians que tem uma hegemonia E qualquer competição que entra, entra como favorito E começa com o pé direito essa temporada de 2022 Parabéns, Corinthians! Futebol na Globo, aqui é a emoção!